Pessoal, se eu tiver uma pré-injeção fora, a possibilidade de ter uma falha do sensor de fase, você não vai ter só pré-injeção, você vai ter a injeção principal também fora, pode acontecer. Então, se você tem uma pré-injeção fora, está muito mais relacionada, digamos assim, a altura da bobina, a força da mola, ao curso de válvula. Por quê? Porque quando você tem valores de pré-injeção, mesmo sendo fora, você muda tempo e volume de injeção. Então, a única diferença que você vai ter é que, se for o sensor de fase comprometendo, não vai comprometer só a pré-injeção. Isso que eu quero dizer para você. Isabel, esse valor mínimo que você fala da pré-injeção, então, não, dificilmente o sensor de fase vai interferir nisso aí, a não ser se, como eu falei para você, agora, quando a pré-injeção está no valor mínimo, a marcha lenta no nominal, perfeito? Tome como referência a marcha lenta. Se a marcha lenta está próxima do nominal, e a pré-injeção está baixa, não é na mola. Porque se você soltar a mola para trazer a pré-injeção para o nominal, o que vai acontecer com a marcha lenta? Vai subir. Então, o que acontece? Aí, um curso de válvula pequeno, uma força de mola lá em cima da válvula um pouco mais pesada, uma bobina com a indutância baixa, uma resistência de bobina fora dos valores especificados, um teste de isolamento da bobina, uma bobina que não está isolada perfeitamente, vai impactar principalmente na pré-injeção. Perfeito? Que, Isabel, é claro que você tem que sempre partir do seguinte princípio. Como eu sei que a pré-injeção, o posicionamento da agulha na pré-injeção depende da força da mola do bico, e a marcha lenta depende da mesma força, o calço que você vai colocar na mola do bico, na mola de marcha lenta, como se chama, tem que atender os dois posicionamentos de agulha. Se atender o marcha lenta, a pré-injeção deu fora. Não é na mola. Tem alguma medida fora lá em cima, alguma coisa que está errada. Ok? Perfeito?